Posso, tudo posso Posso, naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir Quero, tudo quero Sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra mim E ali está Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está Na espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar E crer Mesmo quando a visão se turva Em meu coração E o coração só chora A esperar Mas na alma A certeza Da vitória Posso, tudo posso A esperança Naquele que me fortalece Naquele que me fortalece Não resistir Não resistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Do que ficou Vou me lembrar Realizar 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 Um sonho mais lindo que Deus sonhou Deus sonhou Em meu lugar está Na espera de um novo que vai chegar Vou insistir Continuar A esperar E crer Mesmo quando a visão se turva E o coração só chora Mas na alma A certeza Da vitória Mesmo quando a visão se turva 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 Minha história Mãe, eu não sei, não sou de dizer palavras bonitas Mas desejo para a senhora um feliz aniversário Muita saúde para viver muitos anos ainda Que a gente para viver juntos muitos anos ainda Só, beijão Oi, vó Estou aqui, mais um para dizer parabéns Parabéns para você Torço muito pela senhora A senhora sabe o quanto Sabemos todos nós que a senhora é uma pessoa guerreira Continue sendo essa pessoa Se Deus quiser, por muitos e muitos e muitos anos E dizer também que eu te amo Beijão É... Dar mais uma vez meus parabéns Para você Que essa data ainda venha Por muitas e muitas e muitas vezes Falar um pouco também De quanto a senhora é guerreira De levantar essa família Do jeito que ela é hoje Família linda Por sinal E é isso aí Beijão Te amo Muito amo Muito amo aqui E parabéns Beijo Ana Nelma Estou aqui para desejar Toda a felicidade do mundo Nesse seu aniversário Não só agora Como daqui a muitos anos pela frente Muita paz Saúde Amor E muitos anos de vida Beijo Oi vó Bom vai ser difícil falar alguma coisa aqui Que não soe como clichê Que não seja repetitivo Até porque tanta gente já falou Mas Todo clichê é pouco Para o que a senhora merece ouvir E para o que a senhora merece Para a sua vida Então queria começar Primeiro Antes de tudo Agradecendo Por tudo que a senhora já fez para mim Direta ou indiretamente Por tudo que a senhora me fez aprender Tudo que a senhora me ensinou Durante esses 22 anos de vida E que eu espero que ainda Venham mais 50 100 anos Muito obrigada Por tudo que a senhora representa Não só para mim Mas para essa família A senhora é um pilar Para essa família A senhora que fez essa família Do jeito que ela é Tão forte Tão linda E toda a força dessa família Com certeza Vem da senhora Eu nunca conheci uma mulher Tão Tão forte Tão guerreira Tão coração bom Igual a senhora A senhora é o melhor ser humano Que eu conheço É meu exemplo De vida Meu exemplo de ser humano É em quem eu me espelho Para Para seguir em frente Assim Em quem eu me espelho Para ser Quando crescer Se é que eu vou crescer Bom Feliz aniversário Vó Toda a felicidade do mundo Para a senhora A senhora merece ser Muito, muito, muito feliz Todo mundo Desejou isso E eu te desejo ainda Em dobro Em triplo Porque A senhora merece demais Quando eu tive a ideia De fazer esse vídeo Na verdade Já faz uns Uns dois anos Que eu tive a ideia De fazer essa homenagem E agora eu estou colocando Em prática Porque a senhora merece E Bom É isso Um beijão Vó Eu amo muito a senhora De fundo do meu coração Feliz aniversário Nunca deixe de ser a pessoa linda Que a senhora é Viu? Um beijo Um beijo Te amo Mãe Parabéns Esses meninos Fizeram eu fazer Esse negócio de vídeo E eu não sou muito A favor de câmera Não Olha o entrão Chegou aqui Entrando no meu vídeo Parabéns Muitos anos de vida Um beijo Vó Vou começar com um ditado Da minha época Que a senhora dizia Entrou por uma perna de pinto Saiu por uma perna de pato Seu rei mandou dizer Que contasse mais quatro Parabéns Vó Feliz aniversário Viu? É uma senhora Beijo do seu neto mais velho Tchau Feliz aniversário Oi Jona Nelma Hoje eu gostaria de parabenizar a senhora Não apenas pelo seu dia Mas por a senhora ser uma guerreira Por ter construído Uma família maravilhosa Mesmo diante de todos os obstáculos A sua família é uma família exemplar Muito unida E eu me sinto muito feliz Em poder conviver com vocês E quem sabe até um dia Fazer parte dela Te desejo só coisas boas Que Deus continue iluminando O caminho da senhora Te dando muita saúde A alegria A felicidade Porque a senhora merece muito Feliz aniversário de coração Vóinha Deus parabéns Muitos anos de vida Eu tenho certeza Que você ainda vai contar A história da vaca cabriola Para os seus binetes É só esperar mais uns 20 anos Beijo Parabéns vó Vim aqui lhe desejar Muitos anos de vida Felicidade Saúde E paz Beijo Vó Parabéns Muitas felicidades Um beijão Vó Parabéns vó Muitos anos de vida Felicidades Que Deus te proteja A gente te ama Parabéns vó Gosto muito da senhora A senhora é um exemplo pra mim Parabéns vó Parabéns vó Parabéns vó Oi mãe Eu quero desejar feliz aniversário E agradecer muito Por tudo que a senhora fez por mim Continua fazendo E a senhora sabe Que mesmo sem eu falar A senhora sabe Que eu amo muito a senhora Beijo Beijo Oi vó Parabéns Que a senhora tenha muitos anos de vida E eu amo a senhora muito Beijão Parabéns vó Parabéns vó Beijo Te amo Parabéns vó Beijo Olá Nelma Boa noite Estamos aqui prestigiando esse evento Espero que você esteja bastante feliz E que possamos comemorar isso muitas e muitas vezes Tudo de bom Felicidades Um abraço Parabéns mãe Te amo Vovózinha linda do meu coração Não Agora eu não estou querendo pedir nada Eu queria dar os parabéns à senhora Que eu desejar tudo de bom Que a senhora seja muito feliz Que bom Que a senhora continue sendo essa mulher incrível que a senhora é Espero que a senhora ainda esteja muito tempo com a gente Feliz e animada desse jeito que a senhora é Que eu vou estar sempre contigo Independente de qualquer coisa Eu queria dizer que eu te amo Te amo muito E é isso Um beijo em volta Ronelma, minha rainha Feliz aniversário Muita felicidade Neste dia tão especial Beijo do seu gatinho Profetizando Profetizando Que eu posso Tudo posso Fim do seu gatinho Legenda Adriana Zanotto